Uma dúvida, o pai do Itadori tinha alguma ideia sobre o Kenjaco no corpo da mãe do Itadori? Então, isso daqui não foi mostrado, mas eu acredito que ele tenha suprimido isso, sabe? Porque o pai dele, o pai dela, se eu não me engano, né? Eu esqueço um pouco a linha ali de árvore genealógica. Mas o avô do Itadori, ele viu que tinha alguma parada errada. Ele falou, pô, essa mulher não é mais a Kaori que a gente conhecia. Foge, cara. Foge. Pega o Itadori, o Yuji e foge. Mas só que o pai do Itadori ficou ali, tipo, receoso. É o filho dele, a mãe do filho. Então, ele preferiu não fugir. Por isso, eu acredito que, no fundo, ele sabia. Mas ele preferiu fechar isso daí. Ele preferiu não acreditar. Ele preferiu, tipo, acreditar que ela poderia voltar em algum momento. Ao menos essa é a minha interpretação do que aconteceu. Nunca foi dito isso daqui, beleza? Mas é a minha interpretação do que aconteceu. Aora. E aí